Olá, sejam bem-vindos a mais uma incrível oportunidade de aprendizagem. Eu sou a professora Sandra Lopes e hoje estaremos aqui com a disciplina de língua portuguesa na EJA fase 2 e estaremos trabalhando a construção do sistema alfabético com convenções da escrita. Vamos lá? E o que iremos debater nessa aula hoje? Iremos trabalhar a grafia correta das palavras, letras maiúsculas e minúsculas em início de frase e em substantivos próprios, ponto de interrogação e ponto de exclamação, observando seus usos e sentidos, ponto final e segmentação entre as palavras. Vamos lá? Analisar agora a leitura de um texto super interessante. Eu quero que vocês observem detalhadamente a leitura pausada desse texto. O nosso texto será A Aposta. Olha que interessante a figura desse texto. Olha lá. Vamos começar a leitura. A Aposta. Amélia é uma velhinha muito ativa e trabalhadeira. Um dia ela entrou no ônibus carregando uma cesta. A senhora está levando uma galinha na cesta? A Amélia pensou e respondeu. Um galinha? Não. Não há galinha nenhuma na cesta. O cobrador insistiu tanto que Amélia resolveu fazer uma aposta. Senhor cobrador, se for galinha, eu desço agora do ônibus. Se não for, eu viajo de graça? Muito bem, disse o cobrador confiante. Concordo. Amélia, então, levantou a tampa da cesta e um galo de crista bem vermelhinha cantou satisfeito. Corococó, viu só? Eu não disse que não era galinha. O cobrador riu e deixou a velhinha viajar de graça. A adaptação do conto popular Luciana M. Passos. É engraçada, não é não? Essa história é bem contraditória. Onde ela fala que tinha, sim, uma galinha, que não era uma galinha, era um galo, né? Lá dentro da bolsinha dela, né? E ela fez um trocadilho, uma brincadeirinha com o cobrador na história. E aí vamos ver o que tem nessa seguinte, né? Da interpretação desse texto. Letras maiúsculas em início de frases e substantivos próprios. Lá no texto, Amélia é uma velhinha muito ativa e trabalhadeira. Um dia, ela entrou no ônibus carregando uma cesta. Veja lá. Lá no início da frase, Amélia, a letra A de Amélia está com a letra maiúscula. Porque é necessário que início de frase e em nome próprios a letra seja, esteja sempre em letra maiúscula. Ou também início de frase, como em um dia, esteja também com a letra maiúscula. Lá embaixo na outra fase, um galinha. Não há galinha nenhuma na cesta. Galinha, ela deveria estar com a letra maiúscula? O que é que vocês me dizem? Não. Por quê? Galinha é um substantivo comum. Ela não precisaria estar com a letra maiúscula. Porque ela não é substantivo próprio, nem está em início de frase. O ponto de interrogação. O ponto de interrogação, ele é um sinal de pontuação representado pelo símbolo da interrogação. Que é utilizado quando queremos fazer uma pergunta ou tirar alguma dúvida. Exemplo. A senhora está levando uma galinha na cesta? Olha lá a interrogação. Hum, galinha. E aí se faz a necessidade da colocação desse ponto de interrogação para se mostrar essa pergunta. A exclamação. É um ponto de exclamação. É o sinal de pontuação representado pelo símbolo que eu estou aqui apresentando a vocês. A exclamação. Que é utilizado para indicar sempre, né? O que é utilizado para indicar entonações exclamativas. Para expressar algum tipo de sentimento. Muito bem. Disse o cobrador confiante. Concordo. Ele foi bem preciso, né? Ele disse muito bem. No momento que ele disse muito bem, ele expressou, né? Ele foi, ele afirmou, ele foi concluso. Então ele precisou exclamar. Ele foi exclamativo. Fez necessária a utilização do ponto de exclamação. O nosso ponto final. Aquele pontinho preto que sempre vai lá no final das frases. Ponto final é o sinal gráfico que fecha um período. Indica uma pausa de longa duração. Exemplo. A Amélia é uma velhinha muito ativa e trabalhadeira. Um dia, ela entrou no ônibus carregando uma cesta. Vamos novamente. A Amélia é uma velhinha muito ativa e trabalhadeira. Olha o ponto. Fechamos um momento. Um dia, ela entrou no ônibus carregando uma cesta. Fechamos outro momento. Mais um ponto. Amélia, então, levantou a tampa da cesta e um galo de crista bem vermelhinha cantou satisfeito. Mais um ponto. Tá vendo aí, gente? O cobrador riu e deixou a velhinha viajar de graça. Veja só quantas etapas precisou-se colocar um ponto para fechar os momentos dessa história. Vou fazer uma nova leitura dessa etapa desse texto para que vocês tenham a compreensão da necessidade real do ponto final para fechar os momentos desse texto. Amélia é uma velhinha muito ativa e trabalhadeira. Um dia, ela entrou no ônibus carregando uma cesta. Amélia, então, levantou a tampa da cesta e um galo de crista bem vermelhinha cantou satisfeito. O cobrador riu e deixou a velhinha viajar de graça. Então, a importância desse ponto para fechar todos os momentos da história. E a parte de segmentação das palavras. E o que é segmentação das palavras? Segmentação das palavras é o quê? É quando todas estão juntas e para que se tenha a compreensão real do que se está escrito, é necessária a implantação das devidas pontuações. Para assim, então, se ter um melhor entendimento do que o texto deve passar para o leitor. Como assim, professora? Você vai ter um texto. E esse texto, ele terá que ter vírgulas, interrogação, exclamação, ponto final, todo o processo de pontuação. Porque se essas palavras, elas estiverem todas agrupadas e não pontuadas, você não consegue fazer a compreensão do que o texto quer lhe passar. Então, segmentação das palavras é a organização da forma que vai se dar no processo de pontuação dessas palavras. Exemplos. Muito bem, disse o cobrador. Isso aqui é um texto sem pontuação. Muito bem, disse o cobrador, confiante. Concordo, Amélia. Então, levantou a tampa da cesta e um galo de crista bem vermelhinha cantou satisfeito. Veja como eu cansei. A professora cansou em ler e não ficou claro, porque a leitura ficou confusa, porque não existe pontuação. Agora, vamos ler o mesmo texto com pontuação para você ver como vai ficar diferente. Entenderam como a compreensão do texto, a leitura pausada, dá um entendimento diferenciado para o seu processo de leitura? Então, como é a importância desse processo de pontuação? Como se faz necessário em toda a construção do texto? O desafio hoje para vocês aqui. Realize a colocação das letras maiúsculas onde se faz necessário, assim como pontuações nessa segmentação de palavras, para que se obtenha a compreensão textual necessária. Como assim? Olha aqui esse textinho que vocês têm aqui embaixo. Hoje, estamos iniciando uma aula com a professora Sandra Lopes. Que legal! O que vocês acharam? Nesse pequeno texto aqui, quais são as pontuações que cabem nele? Vamos lá, fazer essa resposta no caderno de vocês, copiar esse textinho aí e pontuar da forma devida. Até a próxima aula, conto com vocês. Grata! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma